Vamos iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Malco Camargos, do Ricardo Kertman e da Rita Mundin. Você, nosso ouvinte, internauta, também pode participar, opinando pelo nosso chat no YouTube. Inclusive, vá ao nosso canal, faça sua inscrição, já são 552 mil inscritos. Ative as notificações, dê o seu like, participe do nosso chat, mande a sua opinião pra gente interagir aqui na conversa de redação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, quer se reunir com o Ministério Público pra entender o que é possível fazer contra a utilização do poder empresarial para coagir eleitores. Em Minas, o Ministério Público do Trabalho investiga, Malco Camargos, mais de 30 denúncias de assédio eleitoral. Quer tentar coagir, convencer ali o empregado a votar nesse ou naquele candidato, ou desistir de votar nesse ou naquele candidato. Bom dia pra você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia, ouvintes. Tem sim que haver a interferência da justiça neste caso. Esta é uma eleição marcada pela clivagem social. O que quer dizer isso? Os mais ricos votam numa direção, os mais pobres votam em outra direção. E não se pode submeter os mais pobres ao poder dos mais ricos. É isso que alguns empresários têm buscado fazer. tentar coagir os seus funcionários, ameaçando com o seu emprego, caso aconteça um resultado que não seja aquele desejado por aquele empresário nesta eleição. É sempre bom lembrar. O voto é secreto. E todo mundo que for coagido deve, além de não seguir a orientação de quem comete um crime de assédio eleitoral, também denunciar isso à justiça, pois é crime. É crime eleitoral. E acontece também, Eustáquio, na área pública, não é só na área privada não, né? O prefeito de Carandai ganhou visibilidade nos últimos dois dias pelos áudios que ele enviou aos seus funcionários de confiança. Segundo ele, os funcionários não tinham o direito de manifestar qual é a sua direção de voto nas redes sociais. Segundo ele, os funcionários poderiam ter o salário atrasado, caso o candidato que ele não apoia vencesse as eleições. Quando um prefeito faz isso, ele comete dois crimes. Um primeiro de improbidade administrativa, por usar a administração como se fosse sua. E o segundo, o crime de assédio, assim como outros empresários estão a ser feito. Espero que outros prefeitos não sigam o mau exemplo que o prefeito Vaziquinho de Carandai deu a toda Minas Gerais. Ô Rita Mundinha, aí nesses casos muitos funcionários ficam coagidos, ficam com medo de retaliação e acabam seguindo determinada tendência. Bom dia, mais de uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Como o Malcom bem disse, o voto é secreto. Então, você não precisa se sentir coagido. Na urna, você tem o direito de votar em quem você quiser. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a própria democracia. A democracia, ela se faz na construção, na troca de opiniões. Então, eu não vejo problema nenhum em você, enquanto empresário, conversar com o seu funcionário e mostrar o seu pensamento. Isso é democracia. Eu não vejo problema nenhum em você, enquanto empresário. Quando fala empresário no Brasil, isso que o Malcom falou é muito atrasado e muito sério. O pobre e o rico, isso é muito sério. Isso é sério e de um atraso. O modelo da riqueza é um modelo que produz o trabalho. Alguém tem que organizar as pessoas para que o trabalho seja exercido. E, ao contrário de que a maioria das pessoas pensam, hoje, quem carrega o Brasil nas costas é o microempresário, é o pequeno empresário, é a economia familiar, é o produtor rural familiar. O associativismo nunca ganhou tanta força no Brasil. Por quê? Porque o pequeno precisa de associações para representá-lo. Então, é engano de muita gente esse negócio do rico e do pobre e o Estado ter que proteger o pobre. O Estado não tem que proteger ninguém. O Estado tem que atuar de forma que todos nós tenhamos acesso à educação, saúde e segurança de qualidade, porque o Estado é nosso. Quem dá dinheiro para o Estado é o trabalho, é quem trabalha, através de impostos e contribuições. Não se iludam nessa de que o pobre tem que votar numa direção e o rico na outra. Não. O Brasil tem que votar na direção da prosperidade. E a prosperidade é o trabalho. A dignidade é o trabalho. E quanto melhor a educação, melhor é o acesso e a renda do trabalhador. Não existe essa dicotomia entre empregado e patrão. Estamos todos no mesmo barco. Se não houver patrão, não teremos empregados, não teremos emprego. Então, a gente tem que ter justiça social, mas muito cuidado nessa conversa mole de rico e pobre. A grandeza e a riqueza de um país se faz com educação e trabalho. Eduardo Costa, para você, como a Rita está dizendo, é o equilíbrio? É possível, sim, conversar sobre as eleições, sobre os candidatos, mas sem coação? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu fui ali no meu querido... Eu fui ali no meu querido Romulo Ávila, que é um dos nossos expoentes da Itatiaia Digital. Eu falei, ô, Romulo, não tem uma notícia boa nessa internet? Ele falou, tem. Desde ontem, a mais lida no site da Itatiaia é que Minas Gerais tem 10 universidades entre as melhores, as 100 melhores do mundo. Olha que legal. No mais, esse tipo de conversa, ele me assusta, porque eu sou da roça. Tem coisa que eu vejo, só tem a repercussão que tem, Eustáquio, por causa da internet. Eu não vou nem entrar no método se está certo ou está errado, mas essa postura do prefeito de Carandaí, o prefeito é o seguinte, ó, quem é cargo comissionado é eu que nomeei. Quem eu nomeei, votem quem quiser, ele deixa isso claro no áudio. Agora, não faça campanha na rede da prefeitura a favor de candidato que eu não apoio, sabe? O meu pai, Eustáquio, era caminhoneiro leiteiro. Ele passava pegando leite nas fazendas. E toda época de eleição, tinha aquele churrascão que o fazendeiro fazia, trazendo o candidato dele, olha os candidatos dele. Sabe o que os vaqueiros falavam com o meu pai? O quê? Leontinha, a carne está boa, nós comemos à vontade, mas o que nós vamos votar é o nosso candidato, não é do que o patrão quer, não. Gente, isso é histórico. Isso é histórico. E o Xandau, como eles chamam, o ministro Alexandre de Moraes, ele pega no pé demais de um lado da questão. Por exemplo, eu nunca vi o ministro se preocupar com os sindicatos que estão aparelhados e não é de hoje. Aí que vem aquela antiga discussão sobre o ministro e quem nomeia. O ministro e quem nomeia. Esse ministro, ele só olha para um lado. Pode reparar. Você quer escândalo maior do que é o sindicalismo e o aparelamento nesse país? Devia estudar isso. Agora, dizer que vai para dentro de uma empresa, ver quem o patrão está recomendando, isso não vai ter resultado nenhum. E eu vou encerrar falando, mandando um recado para o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, vou mandar para os outros. Controle o Xandau de agora até fevereiro, porque o novo Senado que vem aí com o Cleitinho, Damares e companhia, Mourão, General Mourão, olha aqui, vai dar problema. Ricardo Kertzmann, aqui no nosso chat no YouTube, o Ropezis Silva está dizendo o seguinte, eu sou sócio de uma empresa com 400 empregados. Aqui, nem falamos em política, respeito à individualidade. Esse é o caminho ou é possível falar em política para deixar as pessoas antenadas, mas cada um decide o seu voto? Ô Kertzmann, você vai falar 30 segundos para o seu amigo aqui. Sobre o que eu estou falando de sindicato. Eu não estou dizendo que está errado, tá? Eu estou lembrando ao ministro Alexandre de Moraes. Alguém tem dúvidas que o Sindicato trabalha para o PT? É o Kertzmann. Começa onde? Começa pelo Estaco, começa pelo Edu, começa pelo tema. Pelo tempo de casa, por Eduardo Costa. Isso aqui é moral. O que é isso aí? Eu não tenho dúvida nenhuma que uma boa parte dos sindicatos, a gente não pode generalizar, uma boa parte dos sindicatos é aparelhada, trabalha contra o país, trabalha contra os empresários, fica infernizando o tempo todo. O sindicato, e eu vou, eu posso nomear, não sei, o Sindicato de Educação dos Professores. É o sindicato que eu estou falando? Pois é, esse postulado, olha, tudo que esse governo tentou fazer de bom, ele foi sabotado o tempo todo. Ontem, se eu não me engano, foi ontem sim, a Rita citou a questão da meritocracia. Caramba, o governo tentou implementar a meritocracia nas escolas, para poder premiar os bons professores, os bons profissionais. Até isso, esse sindicato foi contra. Então, é óbvio que está cheio de aparelhamento nos sindicatos. Agora, sobre o tema, posso passar para isso, Estaco? Pode, agora, depois da cadeira cativa do Eduardo, agora, humilde mediador da conversa e redação. Sobre o tema, muita gente, e eu me incluo nesse muita gente aí também, reclama dos superpoderes, que o Eduardo acabou de falar do judiciário, né? Mas é o seguinte, há muitos anos, gente, lá atrás, estou falando lá na chamada Velha República, nas regiões mais carentes do Brasil, surgiu a expressão, voto de cabresto. O Eduardo que gosta, quando eu faço essas pesquisas inúteis, mas ele diz que eu tenho muito tempo. Olha, Edu, cabresto vem do latim capstrum, e significa mordaça, freio. O Brasil, ele era predominantemente rural, né? E lá nos rincões, como eu falei, tinham os fazendeiros, os chamados coronéis. Era muito comum isso no Norte e Nordeste, principalmente, que manipulavam as verbas públicas, e ameaçavam as pessoas mais pobres. Eles até trocavam cestas básicas, né? Por voto. Depois da urbanização do país, depois da industrialização, desse tremendo avanço, principalmente do setor de serviços, que cresceu o mais importante do país, hoje o que a gente tem como cabresto é isso. É uma pressão de certos empresários. Não são todos. Óbvio que não são todos. Ainda bem que não são todos. Eustaco acabou de falar sobre isso aqui, que o nosso internauta disse. Está cheio de gente aí que eleva o debate político. Eleva. Esse é o termo legal. Fazer o debate político não tem problema nenhum. Mas usar da pressão financeira para poder impor, ou voto, ou mesmo através do medo, olha, se o candidato A ou B ganhar, o país vai acabar, o capital vai embora. Isso é uma bobagem danada. Eu acho, Dutos, dessa vez, tá? Reclamar do Xandão, eu não posso, não. E você me chamou de Xandão hoje. Ele só fala da careca, pô. A minha filha falou comigo outro dia sobre um condomínio aqui em Nova Lima, que a gente conhece bem. Ela falou assim, ô pai, eu não entendo as pesquisas, porque elas estão na direção, mas vê esse grupo de WhatsApp aqui do condomínio. Só tem um outro candidato. Eu falei assim, é, mas eles são os patrões. São os 100. Agora pergunte os mil prestadores de serviços, se estão voeiros. Música 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 Música